fala galera beleza e galera hoje estou aqui no gacha clube galera hoje eu vou estar aqui na galera ensinando como fazer o meu avatar beleza o davi né galera acho que foi o davi não me lembro né gente ele me pediu pra mim fazer um vídeo como eu faço o meu personagem mas já faz um tempão nenhum vídeo aí beleza então bora lá vamos vocês vão vir aqui no gacha clube beleza aí né galera deixa eu pegar o meu personagem aqui né galera que mano olha só galera eu fiz traça aqui né gente para não botar lá no perfil lá do meu canal beleza e então deixa eu colocar minha pupila é normal mesmo aqui beleza e vamos colocar meu olho azul beleza e vamos tirar essa merda aqui beleza essa merda então bora lá tirar isso aqui siga me ramear galera então bora lá e então na inglês já vai deixando um like no canal ativa o sininho de notificação para vocês perder nenhum vídeo novo aqui no canal porque no canal vai ter vídeo 2 vídeos por dia beleza agora sim vai estar muito melhor o canal eu melhorei um pouco canal beleza a série de gacha tão mais top já tão mais sérias beleza então bora lá e então bora lá primeiramente beleza eu uso essa touca aqui ó mas aqui quando vocês vêm aqui ó vai tá no sete que vai tá em acessório de rosto beleza e chapéu ouro aqui ó peraí galera deixa eu colocar aqui de novo ela fica na primeira beleza beleza então essa aqui aqui é azul e aqui amarelo beleza não precisa colocar esse naruto só fiz mesmo isso então bora lá meu cabelo olha galera o meu rosto é o normal e ele é esse azul aqui beleza então meu cabelo é esse aqui ó beleza que ele fica na página 10 esse aqui ali beleza beleza e aqui é marrom e aqui é preto e eu uso esse aqui ó que fica na página 5 que ele é aqui aqui é marrom e aqui preto beleza agora vamos aqui ó beleza eu uso o nariz beleza o normal mesmo eu uso um e vamos para a roupa a roupa né e eu uso esse cara essa blusa aqui ó beleza tá na página 2 beleza é essa aqui ó aqui é preto e aqui é cinza beleza aqui ó esse é a cinza ó esse aqui e eu também uso uma uma manga que fica igual essa aqui ó que fica na página 3 é 3 beleza então essa aqui que eu uso beleza essa aqui que eu uso é a mesma coisa que aqui ó preto e aqui cinza e usa essa jaqueta aqui ó é peraí deixa eu colocar aqui de novo um que ela fica que ela fica assim ó na página 3 beleza página 3 aí e ela é esse azul aqui e esse aqui ó amarelo beleza agora vamos para calça beleza que a calça é muito top mesmo beleza deixa eu colocar minha pele aqui de volta né aí galera bora lá vocês vão pegar essa calça aqui ó vai estar aqui ó ó é isso aqui ó vai estar na na página 1 você não está clicando nesse aqui e você não está colocando essa aqui ó beleza esse azul muito escuro beleza e minha pele é isso aqui ó tá gente até do meu rosto é aqui ó minha pele mas agora bora aqui na minha espada que ela é beleza é ela aí né galera a minha espada é na página 3 beleza é na página 3 e aqui e aqui e aqui é preto e aqui né amarelo beleza a calça aqui eu tenho esse sapato beleza que é aqui ó na página 4 que aqui beleza é azul esse azul aqui ó do lado azul escuro aqui e também o amarelo aí galera fica trocando de calça toda hora que a gente a gente jogada mora colocar aqui de novo branco e meu sapato é esse aqui ele é esse azul e ele é amarelo beleza então agora né galera bora esse aqui ó ombro vocês vão vim em ombro aqui ó em extra e ombro ele vai estar na página e um e você não está colocando esse aqui ó e vou e vamos colocar esse azul esse amarelo aqui ó esse azul aqui beleza beleza e ele também tem amarelo beleza que é aqui ó esse negocinho aqui e então né galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado se vocês gostaram compartilha com seus amigos aí beleza por favor bora bater a meta de 90 inscritos aí beleza bora bater meta de 90 inscritos e tamo muito perto de 100 inscritos sem inscritos é um meu sonho chegar sem inscritos beleza então tamo muito perto mesmo então né galera se inscreve no canal falou e fui e aí